oi Jorginho me presta 12 para me fazer barulho mas vai a gente cair Jorginho eu também acho melhor vamo cair Jorginho eu também acho melhor vamo cair Jorginho vamo cair Jorginho eu vou cair Jorginho eu vou cair Jorginho vou cair em cima do piscão eu vou cair em cima do piscão ae nós dois que nem hospital então o Jorginho aqui que eu vou jogar C o Jorginho me presta 12 pra me fazer barulho cadê a tua morta me deixou sozinho viado a gente aqui já menor fodeu fodeu caiu o nego pão caralho aqui viado ah morri eu quer ver ai meu saco velho vou matar esse maconheiro ai meu saco velho vou matar esse maconheiro pra eu fazer um barulho vou matar esse maconheiro ai mano eles tão proibido de morrer hein rapaziada e ai morta como é que ta ai tô fodeu tô com uma doze na mão mano doidinho pra matar o otário eu to com pistola meu irmão só vai a gente nesse spread aqui na minha frente viado achei AKM duas AKM aqui morta brota aqui vou tentar chegar oh charmosinho botando jarão inconsciente viado o que é isso charmosinho pega leve porra charmosinho ta mais velho aqui no hospital né tem rede aqui ainda em cima to escutando achei fodeu cadau os caras vem cá morto que eu vou te dar cove vou pra ai morto eu não tenho aqui a gente só tem morre que eu to indo to indo ai deixa que eu vou ai apesar que aqui essas casas aqui é boa pra caralho mesmo vem pra cá é exatamente o tonelada geral botando caralho os caras ta botando ai caralho que susto viado é em cima de mim aqui essa porra nos prédios caralho que susto mano vai no cu velho rapaz se não é eu dando um tiro no cara o cara acho que tinha levado aqui você lutiu essas 3 casas aqui já não 2 só tinha caido 2 aqui não foi tonelada eu nem sei na casa do meio tentei a caer meu morto é porque se for 2 eu matei os 2 velho moral né velho ultimo cara que eu matei aqui disse que não caiu não ta ligado deu um videozinho ali mano foi mal ai brado aqui no seu loot tu pulou aqui não foi ai chamamos em cima foi eu to aqui tu ta em cima né beleza tu de vida ai aqui ó ó tu te ensina mais não não espalha viu subi em cima do telhado você faz essa porra ai mané pensando que eu não sei rapaz foi da parada tem uma up aqui chamando se tu quiser eu to aqui acai e ta luteado aqui já foi tu que veio daqui ou morta não tem uma porta aberta ali mano vou andar junto então basicamente tamo no safe né é e eu pedi vídeo que ta um mundo lascando aqui que maneiro ver video de desert ou Enzo quero ver o video da tua bunda porra ou louco o cara chega doidão bêbado em casa opa 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 ai tu morta porra mano mora ai mano morta to subindo no colégio vai vazar daqui não to subindo qual foi morta o nego deu o tiro ai vejo deram só que eu não vi da onde não eu peguei sabe quem zé ah to vendo to vendo lá no Harry Potter Harry Potter bota a hora ele quer pesquipinho tirar nos outros é fácil não filha da puta tinha é baralata não é ladan bora é pegar a granada foi tu que puxou a granada puta que pariu caminha ai caminha ai tá porra olha esse filha da puta to descendo aqui vou jogar a granada nele pra ele apreender no no camexa ai caralho vacilão joguei la dentro mano se ele tivesse la ele morria ai caralho me acertou ai caralho me acertou vai tá la? não to vendo ele não vei tomei mas não vi da onde tá metido é la ainda ae caralho 12 caralho moleque eu vou morrer bora corre la bora corre la segura que ta chegando o que aconteceu hein divido? o cara velho me matou do lado me deu um tiro do lado de fora da 12 canelado o cara no 300 aqui nessas casinhas deixa em contato Screpim boa 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 só um cara ou dois? eu vi só um vem logo pra cá pa to indo rodar os caras tem outro ali também vô 300 só um também morreu direto isso aqui falou a tara olha o brilhado ai vai morrer de vacilo eu to vendo se alguém vai levantar esse cara do Screpim tem um carinho lá se eu não me engano tem um 340 tô sem mira cara aqui tô sem mira cara aqui inconsciente no meio da rua aqui tomou life tomou muito tiro a ele velho tem um G2 tem um G2 em inconsciente cortou um inconsciente tem um no muro aqui na smoke é isso ai ta sem life total matou tem um no muro aqui na smoke matei 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 boa 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 já tinha esse só mas não contou carro vindo carro vindo carro vindo eu vou esconder eu tô sem mira sem bala ai a mata finalizou cara correu vai tomar no cu rapaz tem que respeitar nós porra é o esquadrão da morte neguinho só vai porra é o esquadrão da morte porra brota que o tonelada ta aqui porra ta maluco rapa porra da timet ativa o sininho nessa porra ai mané veja que essa porra é piroquinha ativa essa porra ai cadê morto o que que ta indo bom de bom cara ta matei já peguei tudo que tinha pegou mesmo peguei era uma m4 eu não tinha nada eu não tinha nada o cara bateu o carro por aqui velho cuidado mano pô jogamos nice eu to sem mira em nenhum velho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu de colete 1 capa 3 mochila 2 não mozinho tem energético não tem um aqui não usa pô agora a gente tem bomba a gente tem aqui por 3 né eu tenho aqui eu tenho aqui já pô eu tenho aqui eu tenho aqui já pô você ta perguntando pra tu usar pô cadê o cadê o cadê a mira opa vou cair velho ta nas pedras nas pedras é um só mano joga aí velho quem puder estiver perto de mim ta aqui tonelada to atras de tu ta atras de tu levanta aqui o indivíduo vai te passar a mira aí mano ele vai ter que vir eu vou subir aqui quer ver ai velho como mano por baixo ele me pegou joga ta atras do seu tonelada levanta tonelada tonelada correu safada porra é mais eita botaram o charmosinho também por cima ah esse cara ta estranho eu to de capa 2 ele me deu um tiro só na cabeça cadê tu onde é que ta ta correndo morto ta correndo ta no posto campo aberto campo aberto tu ta em cima charmosinho to ele ta no muro ele ta no muro aqui jogou granata em cima ai morri ah mano olha o jeito eu não vou conseguir sair não não tem um kit velho corre aqui morto corre como é que sobe ai velho esta vindo aqui ta roxando isso é a volta né corre 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 vai 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 eu vou usar aqui tem energética ai devido não tem kit ou tem nada eu não tem kit não velho tá cadê você cadê você ta tá aqui em baixo no corpo do cara velho vem aqui pega esse aqui pega 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 logo e usa antes que você caia aqui o kit aqui pega antes que você caia já to usando já mano tinha que arrumar carro velho a gente ta muito longe do seu tu vai usando hein se não achar carro fodeu sai mano valeu pelo loot cara ele ta muito longe caraca você acordou ele oi a primeira aqui não ta tão longe não galera da pra nós buscar um carro tranquilo no próximo safe bora correr aqui ó é que eu não tenho kit porra dormiu hein aquele cara que rushou ali mano ele tinha um carro velho eu acho que ele jogou o carro lá na demorou muito pra subir o morro é acho que ele jogou na água mesmo e ai Sam tranquilo tiro de carro 98 lá nos containers espero que não me acerte velho que eu to na merda tá pra correr eu vou dar uma bebida ontem oi a cara feia oi 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 eu acho que é um bug oi para fazer bonde oi mas a cura velho vamos com o kit oi tomo ligadura aqui velho Se der. É, vou usar a ligadura aqui antes de começar a correr. Aqui tem uma garagem aqui, véi. Reza aí pra ter um carro, hein. Tem não. Pra não ter gente, né. Não, tá tudo fechado aqui. Ah, então tá só. Tem um carro ali na frente, ó. Cara, pega esse carro aí e se manda, véi. Vai dois no carro. Porque se um achar um carro, já pega e volta e pega a gente pra trás, véi. Quem tiver lá e fica pra trás, véi. Pô, o Morto tá na merda. Toma aqui, Morto. Tem dois kits pra te dar... Não, dois kits não. Dois coisas pra te dar. Vem cá. Tem um Darsha. Tem um Darsha aqui. Tem um Darsha aqui. Bom, bom, bom. Tchau. Vamos lute essa porra aí, então. Lute essa porra aí primeiro, então, lá, doido. Não, risco. Vou fazer. Tô de AKM e de M16, véi. Dois arma que eu não gosto. Tem um Darsha aqui. Tem um Darsha aqui. Tem um Darsha aqui, se tu quiser, ó. Já tô de OP, já. Se verem um capacete aí, qualquer coisa. Um capacete? Tem, né? Tem kit aqui, velho. Toma aqui kit, Morto. Cadê tu, viado? Morto tá na Disney, véi. Pula. Tem um kit aqui, ó. Morto não pegou kit. Onde ele luteou, véi. E aí, vamos embora? Bora. Já pegaram a parada? Ei, psiu. Tô te observando. Vou comer teu cu. Depois te lambocando. Ei, psiu. Bora, 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 bora. Vou pegar esse carrinho aqui, é? Não, aqui, pô. Cabe todo mundo aí? Cabe. Cabe mesmo? Dirige, 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 dirige. Vai, pô, não demora não. Vai. Cara, eu tô sem life nenhum, sem porra. Eu tô com duas ligaduras, véi. Eu tô com quatro ligaduras, véi. Eu tô com duas ligaduras, véi. Eu tô com duas ligaduras, véi. Eu tô com duas ligaduras, véi. Eu tô com um match hit pra alguém, que eu peguei ali. Eu tinha só um, só um. A gente teve uma rede do diabo, véi. Sei lá. O absoluto é quando a gente mata a gente, porra. Gente safada. A gente já matou pra caramba, véi. Esse cara aqui não tinha loot. Eu matei quatro. Vocês mataram quanto? Matei três. Matei um. Três. Caralho, os quadrões exterminam essa porra, véi. Quer parar em gás, cara? Não. Eles caíram com gás, que é muito traiçoeira, nessa cidade. Batinga. Alaninha, cachaça com Sprite, melhor coisa que tem, Alaninha. Tem cara por aqui, morto. Eu peço a moto pelo meio da estrada, hein. Respalto. Aquele hit ali. Agora é óbvio que essa cidade, pô. É tipo uma cidade mais pro meio. Porque essa cidade aí, a galera que vem do safe, tá ligado com agonia. Do safe com agonia? Põe a gente pra ali, ó. Tá ligado, ó. Vermelha. Porque esses cantos aí no safe, tá ligado? A galera sempre vai pra aí, véi. Eu não curti não, Godkai, véi. Põe aqui. Põe aqui mesmo, que dá pra loteado. Tá loteado, tá loteado. Mano, antigamente, quando eu não tinha dinheiro, véi. É, juntava aí meus amigos todo dia, mano. De segunda a segunda, a gente bebia um litro de cachaça. Com dois litros de refrigerante Sprite, véi. Cuidado pra gente não tá loteado. Devagar, devagar, devagar. Aparentemente tá loteado não, véi. Dá uma volta ao redor, pô. Ao redor o caramba. Aqui tem co... Mochila 2, véi. Aqui tem M16 pra quem quer. Benquinha. M16 aqui, quem quer. Aqui. Tem gasolina, esse carro aí tá sem gasolina. Where are you to know? Maratikirarirão. Ah, tá ligado, né, mano? Música de drift nervoso. Louco, dois kits. Oi. Boa noite, meu. Lúcio de cada dia. Valeu, mano, Elson. Obrigadão pela moral de sempre, véi. Tem, sem kit ou eu de mim? Eu tô sem kit. Que Deus sempre te abençoe aí, mano. Eu não tenho não, eu tô sem kit também. Eu dropo um então. Calma, fechou. Faça essa pessoa maravilhosa que tu é, véi. Eu pego o kit, ele mata os caras e pega o kit dos caras. Isso aí, toma aqui o pai morto. É o compensador de SR aqui. É mesmo? Peguei no chão aí. Tem um capacete aqui, véi, pra quem tá sem. Toma aqui, tu não é nada, ó. Porra, o pai tá calma aqui, só não. Valeu. Porra, mano. Não lutei nada aqui, véi. E aí, mano, Dub. Dub, tá doidinho pra pegar a laninha. Dá uns pega na laninha, meu amigo. Dubão. Tem que ter cuidado, hein, Dub. E tá sem capacete que pedir aí. Eu tô sem capa. Era eu, mas deixa isso aí. Meia capa ou uma ali, véi? Olha, eu ia foda. Eu vou jogar meu três fora pra pegar um, porra. Aí não compensa. Doidinho que tá sem capa, tá com capa atrás. Eu posso tentar, Tanela. Ninguém tem nada aí, pelo menos. Morta tá morta. Me dá um energetic aí, véi. Aí é foda, hein, Lohan. Porra, aí é foda, velho. O bagulho do feio depois, porra. Vida Myth que eu vou ver daqui a pouco, caralho. Vou meter a mala, mano. Que mentira. Tô rindo muito agora. Vou ver com o vídeo do Vida Myth. Mas, Gabriel, você mete a mala pra caralho, mano. Para com isso, né, velho. Cara, Gabriel, é muito engraçado, né, velho. Mano, se eu falar pra vocês que eu tô com uma holográfica e a outra truglo. É, daí dá pra eu pegar essa baixinha. Eu também. Ah, não sei, né, Lohanino. Eu vou tentar tocar essa holográfica, velho. Pela truglo. Caralho, eu quero. Não, quero não. Eu vou ficar de holográfica que eu vou matar a gente. Eu quero a miralese. Quem que taca a miralese? Ou pra usar, porra. Não é pra dar, não. Pra mulher fazer mais cachaça, velho. Oh, Rai. Essa não pode ficar pra ela, né? Quando o Vida vai no supermercado e ele compra só a cachaça. Foi sem querer. Não, foi sem querer não, mano. Tá de esculacho. Eu vou nesse R-drop aí, mano. Vou pegar o carro e vou lá. Quem quiser vir comigo. Vai lá, caiu. Vai lá, caiu. Bora. Não, para. Deixa eu desculacho, velho. Deixa eu ir lá, velho. Deixa eu ir lá. Bora, bora, bora. Vamos lá, Dio. Nós dois estamos loucos. Os caras estão... Não, fica aí. Sai do carro, Tonelada. Sai do carro. Sai do carro, você... Ih, deixa eu passar. Espaço suficiente. Bora, Tonelada. Pera aí, porra. Tava dizendo que estava espaço suficiente. O cara tem medo de morrer, pô. Isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Acabou isso num carro só. Vou arrachar o... Tonelada, se tiver capa 13 é teu. Quanto que você pede, Charmozinho? 90 e pouco. Tá bom. De vidro, tá quanto? Um 150? Não, dobra isso aí, velho. Ô, raio. O que é isso aí, Tio? Eu falei 150 e eu coloco a dor. Tanto que chega lá e deve morrer, velho. Na moral, vai te desf***. E do eu morrer, Tonelada. Eu nunca perdi, velho. Pegando as drops, mano. Pergunta o cara que me conhece, pô. Ó, na direita. Bato pelos caras, pô. Olha, eu te peço. Matei. Derrubei geral, derrubei geral, derrubei geral. Fica parado, Charmozinho. Fica parado que eu tô te levantando. O da árvore já leu bom em geral, já. Caraca, viado. Vai tomar no cu, rapá. Porra. Tá maluco? Bora. Valeu pelo loot, hein, parço. Pega a grossa aí, velho. Vamos meter o pé. Ah, então eu vou pegar. Você não quer? Entra, entra, entra. Só pegar essa grossa aqui. Bora, bora, Tonelada. Aperta F duas vezes, tá maluco? Deixa eu ver se o cara tem life ali, velho. Bora, Charmo. Eu tenho kit aqui. Não, kit. Vida aqui. Bora, 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 bora. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu tô sem capacete também. Não! Caralho, morta. O que que eu fiz? Quase que eu te atropelo, velho. Onde que eu... Mano, eu matei um cara por aqui, aqui, ó. E ninguém vai nesse aqui. 8x, velho. K3 aqui, K3. Pega aqui, pega aqui. Vou pegar esse kit full aqui e já usar, velho. Ah, e tem 8x aqui. Não vou pegar essa porra, não. Peguei. Só usar meu kit aqui e vou vazar. Ô, tem um capa melhorzinho, não? Vambora, vambora. Vambora, bora. Pô, eu joguei o que sei, velho. O que que foi no campo aberto? Bora. Mano, na moral, eu joguei o que sei, velho. Vai tomar no cu, mano. Na moral, imoral o que eu fiz agora, velho. Na moral, o que eu fiz agora foi imoral, velho. Vou beber mais todo dia pra jogar desse jeito, velho. O AKM com a... Com a... Pega aqui, ô, Tornado. Mano, eu tô com dois kits só, velho. Tô sem penquilha essas paradas, tá ligado? Vem que eu dropar um de cada pra tu. Daí. Não, calma, vamos, vamos. A save já começou com andar. A save já começou com andar. Tem nove vivos. Nove? Nove não. É nove. Ó, amigo, isso aqui é o esquadrão da morte, porra. Ah, na frente aí, silenciado. Atira não, chamouzinho. Senão vai espantar, explotar nada. Deixe, 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 deixe. Atira, não atira não, velho. Relaxa. Vamos, vamos, vamos passar. Pode roubar já. Que eu tô de cara. Eu joguei compensador porra toda lá fora, velho. E daí, ô? Compensador? O compensador tem esse aqui, ó. Ali, obrigado. Cadê o mano? Ah, os bagulhos, os bagulhos. Que foda. Opa das costas do outro lado do morro. Do outro lado do morro. Quem tem que cair, brilha, velho. Eu tô tentando achar primeiro. Ah, tô vendo. De três tiros nele, velho. Trezentos. Trezentos. Nossa árvore separada aqui, bem no topo. Eu dou pra ele três energéticos que eu divido. Eu peguei já, eu peguei. Que boa. Galera, ele vai ter que vir por seis. Ele tem que vir, mano. Eu tô indo pra sexta e java. Ele saiu correndo, ele saiu correndo. Fui eu, fui eu. Essas casas do Tito Fora, hein? Tem alguém? Tem não. Tem a moto ali no safe ali. Parece que não tem ninguém, não. Tem uma coisa, acho que nossa floresta tá na frente aí, tá? Essa floresta vai ser nossa, irmão. Nós vai desmatar todo mundo aqui, pô. Na moral, eu não aceito perder esse game aqui, velho. Não aceito. Não aceito perder esse game, velho. Se a gente perder, vai ser imoral. Cara, eu fiquei muito atrás, velho. Vou ficar com morte aí, então. Não, vamos. Eu já tô indo também. Vou pegar a moto e meter o pé, velho, que eu tô muito longe de vocês. Não, Tana, vai fazer barulho. Vai espotar nós, velho. Dá tempo de chegar, pô. Dá tempo. Trinta e sete segundos ainda, Tana, Lando. Vou puxar a mozinha aqui. A gente tá tirando atrás, eu acho. Perigo, não. Subiu o mozinha aqui, Dividirinho? Porque a gente já farra limpa aqui. Ó, tem gente aqui na nossa frente, ó. Sentido 210, mais ou menos. Segura, Dividirinho. Não atira, não. Deixa os quatro chegarem. Só tô querendo pegar safe. Peraí, essa árvore grossa aqui que é safe, ó. Tô safe. Não vou atirar, velho. Vou deixar eles se matarem. Até porque eu tô com mira fodida, velho. Tem um 4x aqui, você quer? Quer uma mira também? Opa, play... Não, não atira, não atira. 195. Tá vindo em capa aberta. Eu creio que ele viu a gente. Então atira, você viu a gente. Olha, pegou o scriptinho, viado. Ele tá atrás só. Olha o redrope lá, ó. Deixa eles se matarem, velho. Deixa em consciência. Se fudeu, otário. Deixa em consciência. Ó, o amigo de lá atrás. Ó, não virou. Desce a camada aqui. Aí, matei, 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 matei. Tô tomando do outro lado, do outro lado. 240. Caralho, fechou pros caras, velho. Opa, que bala, meu irmão. Tem 5 vivos só, velho. 5 não, 4, divo. 4, lá de aqui, lá de lá, velho. Ah, caralho. Me derrubaram. Onde? Não sei da onde. Roda que eu não tenho smoke, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Tô tentando. Aqui tem smoke e joga aqui na nossa frente, velho. Tô. Tão tomando de lado. Tão tomando de lado. Acerta ele. Lá nós drop, nós drop. Pega ele, chamozinho. Lá nós drop, nós drop lá. Drop. Lá nós drop, ó. Atrás do nós drop. Pô, agora corre pra cá, morta. Mano, tô sem capa, agora. Usa o kit. Usa o kit. Tô usando. Mano, a gente tem que correr, velho. Vou avançar, vou avançar. Mano, tem três vivos. Um acho que a gente sabe que tá na drop. Tava na drop. Boa, boa, boa. Boa. Tá inconsciente, deixa ele lá. Falta dois agora. Tem que achar esses dois. Tinha um deitado nesses matos aqui, viu? Vinte segundos, vinte segundos, hein. Vinte segundos, hein. Eu acho que tem mais gente no airdrop. Tem mais gente? Por quê? Tá, acho que levantou. Tem, tem, tem. Tem sim, tem sim. Acabei de ver. Deixa ele com o centro. Tem mais um lá no airdrop. Tem mais um lá, deixa lá. Não, é o... Tô chegando, tô chegando. Falta dois, falta dois. Matei. Boa, caralho. Essa é a nossa. Falta um só. Só tem um do mato. Só que não mato já. Só tem um que tá deitado no mato. Só tem um deitado no mato. Eu vou ser a isca, eu vou ser a isca, eu vou ser a isca. Alguém já viu? Vai que dá, filhão. Vai, porra. Eita, porra. Tá com a granada na minha frente. Padrão da morte, irmão. Se cura, chamozinho. Se cura, chamozinho. Vai morrer ninguém. Acho que ele tá no skipinho, velho. Tá todo mundo pra... Onde? Skipinho, skipinho. Na frente, na frente. Skipinho, skipinho. Skipinho. Do lado. Boa, deu. Ele na cabeça dele. Ele tá dentro do skipinho? Do lado. Fora, 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 fora. Ó, na fininha minha frente aqui. Deixa eu ir consciente. Me derrubou também, caralho. Fudeu. Segura. Ele tá pegando fogo. Tá aqui na minha frente. Do lado do skipinho ele. Correu pra trás. Fuzil na mão. Que isso? Ah, morreu geral, velho. O cara matou geral, mano. Como assim, velho? Meu amigo, velho. Não puxa não.